Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Naira com mais um vídeo para vocês. Como vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Sabemos que One Piece tem uma miríade de personagens com alguns dos vilões mais icônicos de todos os tempos. E alguns deles deixam saudades dos fãs quando prometem um retorno que ainda não veio. E por isso eu separei aqui 10 vilões que deveriam voltar a aparecer dentro da série de One Piece. E alguns deles eu tenho certeza que vão te surpreender. E antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Esquitama Galáctico, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim vamos falar desses vilões que deveriam voltar para o mundo de One Piece. Décima posição eu coloquei Senor Pink. Ele é o Rodrigo Hilbert do mundo inverso dentro de One Piece. Com uma sensualidade palpável que transborda das páginas do mangá, Senor Pink instantaneamente atraiu os fãs com seu estilo bem diferente, senso de honra e uma história de fundo para lá de interessante. Senor Pink exala a testosterona, só de assistir um episódio com ele a sua barba cresce a alguns centímetros. Lembro quando eu assisti o anime e eu vi pela primeira vez, Senor Pink ao lado da minha TV tinha uma flor e ela automaticamente virou um cacto. Quando outros fãs viram Frank enfrentando cara a cara esse antro de masculinidade, provavelmente não estavam ali esperando que o criador da série Eiichiro Ode deixasse as coisas no meio do caminho. Onde poderia se concentrar na história complexa e possivelmente inconsequente desses capangas aleatórios, mas ao mesmo tempo tão marcantes dentro do mundo de One Piece. A derrota de Pink era inevitável e ele deixou os fãs querendo muito mais do seu personagem feroz aparecendo no mundo de One Piece. Na outra posição, os falsos chapéus de palha. Tudo bem que aqui temos uma tripulação inteira, mas vale mencionar eles nesta lista. Os falsos chapéus de palha foi uma de tantas coisas engraçadas que saíram daquela cabeça maluca de Eiichiro Ode. Um grupo de piratas que tentavam personificar os verdadeiros piratas do chapéu de palha para se beneficiar de toda a sua reputação. Eles apareceram pela primeira vez após o período de dois anos, o timeskip, e desapareceram quando a verdade sobre os impostores acabou sendo revelada. Os recrutas foram presos pelos fuzileiros navais ou acabaram enterrados vivos pelos piratas caribou. Nessa falsa tripulação, temos o seu capitão, Demaro Black, que personificava Luffy, um homem alto, gordo e de meia-idade, que atirava em qualquer um que o desagradasse. Ele também ostentava aí a sua reputação falsa e uma suposta herança para justificar todos os seus atos de crueldade. Ele tem a sua própria recompensa que chega ali aos seus 26 milhões. Temos Manjaro que representa o Zoro, Chocolate representando o Nami, Monbruten representando o Deus Sogeking, Grip representando o Sandy, Nora Gitsuri, esse é bem engraçado porque representa Tony Tony Chopper, mas aqui é uma raposa de chapéu e bigodinho pintado. E acabou sendo um animal de estimação, ao contrário de um médico, provavelmente devido a toda a desinformação sobre a real recompensa que o Chopper ostenta. Temos Cocoa que representa a Nico Robin da Deep Web, e por fim Turco representando o Funk. A originalidade dessa ideia rendeu boas risadas nas aparições desse bando, e nem só de lutas vivemos, e eu queria muito mais das aventuras dessa tripulação maluca aparecendo na série The One Piece. Oitava posição, Jim, Jim o Homem Demônio, é uma figura bem misteriosa que absolutamente roubou todo o show durante o arco do Barathe. Ele foi o primeiro companheiro e batedor de Don Krieg, que foi ao Barathe após a sua derrota e aniquilação total de sua equipe nas mãos de Dracula e Mihawk lá na Grand Line. Ficou impressionado com Sandy por caridosamente dar comida, e logo se encontra em um verdadeiro impasse, quando o seu capitão Don Krieg ordena que ele ataque o Barathe, e mesmo para o cozinheiro generoso. No final do arco, Jim se sacrifica para salvar Sandy, quando Don Krieg acaba disparando uma bomba de gás em direção ao Barathe. Acabando envenenado, mas ainda leal ao seu capitão, ele acaba deixando o navio restaurante, e levando um nocauteado Krieg. Não se sabe se Jim sobreviveu aos gases MH5 ou não, pois depois de inalar os gases venenosos, ele mesmo faz uma observação que ele não poderia viver por muito mais tempo. Jim foi uma vitrine inteira de uma vida estoica de um pirata, que ainda é difícil de se encontrar atualmente no mundo de One Piece. E esperamos que a sua história não tenha acabado aí, já que ele prometeu encontrar Sandy e Luffy na Grand Line. Que assim seja, esperamos o seu retorno. Sétima posição, coloquei Capitão Kuro. Com uma recompensa de 16 milhões, cansado de ser pirata, Kuro decidiu fazer um plano genial para se livrar da marinha. Forjou sua própria captura, e assumiu uma nova identidade numa ilha pacífica, sob o nome de Clarador. Ganhou a confiança de todos ali, e bolou um plano para matar Kaia, uma menina rica que vivia uma mansão, e pegar toda a sua fortuna. Obviamente o plano não deu certo, quando Luffy e o Sope acabaram descobrindo tudo, partiram então para a porrada contra Kuro e os seus piratas. Kuro utiliza umas garras, e tem uma agilidade de um verdadeiro gato. Vale lembrar que seu braço direito nesse navio pirata era Django, um hipnotizador inspirado em Michael Jackson, que posteriormente virou um marinheiro. Gosto bastante da audácia e da crueldade dos planos de Kuro. Seu egoísmo e sua falta de caráter, com certeza tem todos os requisitos de um verdadeiro vilão, e não sabemos ainda qual o seu desfecho, qual o seu fim, visto que ele não se importava nem mesmo com sua tripulação. Kuro merecia aparecer novamente nem que fosse em histórias de capa do mangá de One Piece. Sexta posição, Fox, a raposa de prata. Fox costuma ter uma má reputação entre os fãs, porque a maioria acha que todo o seu arco não é canônico, é um filler. Como um dos poucos vilões cômicos recorrentes de One Piece, seria muito interessante ver como Fox melhorou a sua equipe desde o seu encontro com Luffy, e esse seu grande grupo representaria uma grande ameaça para alguém no futuro ali no Novo Mundo. O legado de Fox pode ser ainda mais importante a partir de agora, uma vez que o Dave McFight pode ter sim alguma importância oculta em todo o folclore subjacente da série, já que nasceu na ilha onde Barba Negra atualmente tem a sua base, a Ilha Colmeia, o paraíso dos piratas. Há algumas promessas aí nas entrelinhas do retorno de Fox, que aliás tinha uma akumonomi bem interessante quando bem utilizada. Quinta posição, Sir Crocodile. Crocodile já foi provocado algumas vezes como um futuro astro principal da série The One Piece. Com o mais recente filme de Stampede, ele se mostra cada vez mais próximo de lutar ao lado de Monkey D. Luffy. Todo o histórico e legado de Crocodile é algo que os fãs definitivamente querem ver ser expandido. Ivankov provocou algum segredo profundo por trás de Crocodile. E ele parece ter uma longa história com alguns dos piratas mais importantes de todo o mundo, como o próprio Barba Branca. Também é curioso ver como ele nunca foi retratado com uma tripulação tradicional de piratas e de alguma forma veio acumular uma organização inteira de caçadores de recompensa. No topo de tudo isso, podemos colocar a jornada secreta para ele encontrar Pluton. Há muita coisa que a história precisa cobrir quando Crocodile retornar, enfim, para The One Piece. Quarta posição, Sentoumaru. Sentoumaru é o guarda-costas de Vegapunk e está no comando dos marinheiros da Unidade de Ciência. Após o timeskip, ele se tornou um verdadeiro oficial da marinha. Ele chama o albirante Kizaru de tio e com um tio desses é melhor ficar esperto. O mais engraçado de Sentoumaru é que a primeira vez que vemos ele aparecendo, a primeira coisa que pensamos é em Luffy porque ambos são muito parecidos. Ele é poderoso e comanda o exército de pacifistas, além de já saber utilizar o haki avançado que Luffy vem treinando. Sentoumaru afirma ser um guarda de classe mundial. Seu estilo de luta é muito similar ao de Bartolomeu Kuma, além de atuar também como lutador de sumô, golpeando ali com golpes de palma aberta, que são reforçadas pelo seu poderoso haki de armamento. Ele é muito mais rápido do que o seu tamanho parece sugerir, sendo capaz até mesmo de ultrapassar a velocidade normal de Luffy quando este estava correndo. Com a queda dos Shichibukais, a volta de Sentoumaru é quase certa por conta da SSG, que vai assumir o posto de equilibrar os poderes do mundo. A participação de Sentoumaru é bem limitada na série, pequenos trechos e participações de filmes. Ainda queremos ver muito Luffy se testando contra ele. Terceira posição, Arlonga. Arlonga é um dos vilões mais importantes de todo o One Piece. Ele foi o teste final dos chapéus de palha antes de por fim entrarem na Grand Line e ele tinha fortes laços com os piratas do sol. Seu arco é frequentemente considerado o maior ponto de venda para novos fãs. Arlonga é a referência inicial do que realmente é o One Piece. Então isso significa que basicamente todas as lágrimas desta história e sua própria vilania tem sido muitas vezes experiências definitivas para tornar as pessoas viciadas em One Piece. Dado esse nível de importância e o fato de a história trazer esses eventos novamente durante o arco da Ilha dos Tritões, há uma enorme oportunidade de trazer a sua voz de volta à equação do mundo One Piece. Após os eventos da conspiração de Rode Jones e possíveis novos desenvolvimentos para o reino Tritão, seria muito divertido ver Arlong voltar como um homem mudado ou quem sabe como um novo conspirador pronto para se vingar. Quem sabe até mesmo como um escravo na mão dos dragões celestiais e salvo aí pelo exército revolucionário. Seria algo que eu gostaria de ver acontecendo certamente. Segunda posição, Rob Lute. Ele foi membro de um grupo chamado SIP-9 e atualmente está na mais alta patente desta organização. SIP-Zero, que é uma organização extremamente secreta de assassinos que matam qualquer um que ir contra o governo mundial. Lute também comeu uma Akuma no Mi que dá a ele o poder de se transformar em um Leopardo, uma Zoan e tanto. Também domina uma habilidade especial que apenas os membros da SIP-9 possuem já que são treinados nesta arte desde criança. Lute enfrentou o Lute em uma batalha cruel para conseguir resgatar Niko Robin. E nesse arco Lute testou vários golpes novos e extremamente épicos. Esta luta foi difícil. Lute tem uma aparência que automaticamente mostra que ele é um vilão. E com seu caráter egoísta ele consegue deixar a saga de Enes Lobby ainda mais interessante de se ver. Ele tem uma das habilidades mais incríveis já mostradas em One Piece e o seu modo de luta, o seu modo de agir, de pensar suas estratégias e sua crueldade faz desta saga uma das melhores e uma das minhas favoritas. Juntando isso com uma das melhores lutas que Luffy já fez em One Piece é impossível não pedir um retorno breve de Lute às telas. Na primeira posição é impossível não colocar Enel. Esse personagem, se eu pudesse fazer um ranking de perguntas que eu recebo se tal personagem vai voltar a aparecer o Deus do Trovão certamente ocuparia a primeira posição. Ele está atualmente vivendo uma épica jornada inteira que difere esteticamente do mundo de One Piece e provavelmente poderia ter o seu próprio mangá para explicar e explorar completamente estas novas aventuras. Depois de montar com sucesso a Ark Maxine e ir para a Lua, ele ajuda a libertar um grupo de robôs adoráveis de alguns piratas espaciais. Além disso, ele ressuscitou alguns outros irmãos antigos robóticos e Enel acabou assumindo facilmente o manto como o novo governante da Lua. Com um papel muito diferente do que viveu no Arco de Skypiea e o mundo galáctico inteiro para ele vasculhar, a história atual de Enel é tão intrinsecamente curiosa que é surpreendente que Oda ainda não tenha retornado a ela por vontade própria. Quem sabe, Fugitora não acabe utilizando o seu poder gravitacional e retire um pedaço da própria Lua transformando em um belo de um meteoro e nesse fragmento não veia um louco elétrico com o exército de robôs sob o seu comando. Enel certamente tem que voltar a aparecer no mundo de One Piece. Esses são alguns vilões que eu queria muito que voltassem a aparecer. Podemos colocar menções honrosas aqui a Cataculho e do Flamingo que devem dar as caras em breve ainda. Mas a gente tem muitos vilões lá da parte do East Blue que deveriam voltar a aparecer ou pelo menos saber o que aconteceu com esses personagens. Temos ainda Cesar Cal que está completamente desaparecido entre outros. Mas e para você? Quais os vilões que deveriam voltar a aparecer no mundo de One Piece? Faz sua lista e deixa aqui embaixo. Eu quero saber. Galera, é isso. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Quase dei um soco, hein? Fui.